Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leandro Fajan, esse é mais um vídeo aqui do canal Concurso PM e no vídeo de hoje vou estar falando com vocês quais são as próximas etapas do concurso de soldado da Polícia Militar aqui de São Paulo se você participou da prova de soldado que aconteceu no domingo agora, dia 21 de julho e foi aprovado, acertou ali pelo menos 25 questões já pode comemorar, pode ficar feliz, você tem grande chance de ser convocado baseado aí nos concursos, nos últimos concursos da Polícia Militar de São Paulo, tá bom? agora vamos lá, quais são as próximas etapas? O que você vai ter que encarar daqui pra frente? são 5 etapas que a gente chama de pós-prova, são as etapas específicas do concurso da PM de São Paulo, tá? a primeira delas vai ser o teste físico e é bem rápido, isso não demora muito não, tá? depois que a gente tiver o resultado final com nota da redação, a polícia já convoca você pra realizar e isso não demora muito tempo então, primeira etapa vai ser o teste físico, nesse teste físico você vai realizar 4 exercícios barra, abdominal remador, tiro de 50 metros e corrida de 12 minutos quem passar pelo teste físico avança pro exame psicológico, que é uma etapa muito complicada que reprova muito é a única etapa do concurso que precisa de 2 dias e nesses 2 dias a Polícia Militar, ela vai realizar a aplicação de uma bateria completa de testes psicológicos e realizar também uma entrevista individual, onde você vai ficar cara a cara com o psicólogo e tem que responder uma série de perguntas quem passar pelo exame psicológico vai seguir pra terceira etapa do pós-prova, que é o exame médico no exame médico você vai ser avaliado por várias especialidades diferentes vai passar pela parte do odonto, pelo otorrino, pelo oftalmo, pelo clínico geral, enfim você vai passar por várias especialidades, onde a Polícia Militar vai verificar se você tem ou não condições pra desempenhar as funções do cargo e se você passar por essa terceira etapa, que é o exame médico, você vai avançar pras últimas duas etapas do pós-prova que elas acontecem simultaneamente, é a investigação social e a análise de documentos essas duas etapas, apesar de acontecer simultaneamente, você entrega os documentos no mesmo dia, no mesmo endereço, no mesmo horário você entrega tudo junto, mas são etapas diferentes, realizadas por departamentos diferentes e que avaliam coisas completamente diferentes também, tá? cada uma dessas etapas tem os seus próprios formulários, não são os formulários iguais pras duas etapas, não cada uma tem o seu formulário e cada uma delas vai pedir documentações diferentes também você tem que ter um certo cuidado pra não fazer essa confusão tem candidato que se confunde, entrega documento de uma etapa pra outra e acaba reprovando se fizer isso então tem que ter muito cuidado nessas duas etapas finais do concurso, tá bom? bom, são cinco etapas que você vai ter que encarar, tem que passar em todas elas geralmente a polícia militar convoca na casa de 14 mil pessoas pra realizar essas etapas por exemplo, dos 46 mil candidatos que fizeram a inscrição pra prova, 14 mil vai ser convocado pra essas etapas finais desses 14 mil aproximadamente que costuma ser chamado, a polícia militar reprova mais de 10 mil chega no final 2 mil pessoas ali, então é muito complicado essas etapas finais do concurso, tá? tem que tomar muito cuidado com isso pra te ajudar, se você passou na prova, se você acertou 25 questões ou mais, não arrisca sábado agora, amanhã, amanhã, sábado, às 7 da noite eu vou dar uma aula ao vivo falando tudo sobre essas próximas etapas eu vou explicar quais são os exercícios do teste físico eu vou falar sobre tabela de pontuação, eu vou explicar, passar dicas de treino eu vou mostrar porque as pessoas reprovam, quais são as regras que a polícia cobra vou falar dos testes psicológicos, vou falar das perguntas da entrevista vou mostrar os formulários que você tem que preencher nas etapas finais vou mostrar tudo isso, gratuito você só tem que colocar o nome na lista pra participar e entrar comigo ao vivo amanhã, sábado, 7 da noite então não perde essa oportunidade, fechado? pra você participar, essa aula, ela se chama Projeto Soldado, tá? então vai ser uma aula completa, uma aula bem extensa onde eu vou explicar tudo isso em detalhes e ao vivo, você vai poder interagir, tirar suas dúvidas ali comigo então, pra você participar, é só colocar o nome na lista eu vou deixar o link aqui embaixo você vai tocar no link, vai pro site coloca o seu nome na lista e você já vai poder entrar no grupo de WhatsApp que eu fiz só pra galera que passou nessa prova e aí você entra lá no grupo dentro do grupo eu vou mandar o PDF, por exemplo, que você vai precisar PDF com tabela de pontuação PDF dos formulários eu vou explicar tudo sobre essas próximas etapas e eu vou mandar também o link da aula então, ó, clica aqui embaixo coloca o nome na lista e entra no grupo de WhatsApp a gente conversa lá dentro melhor beleza? não perde por nada é amanhã, sábado, 7 horas da noite te encontro lá fechado? muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo um grande abraço e até a próxima valeu! Tchau!